Hoje viemos conhecer o Complexo Dreamland. Nesse local nós vamos encontrar o Ice Bar, o Museu de Cera e Maravilhas do Mundo. Você pode comprar os ingressos antecipados ou na bilheteria do próprio local. Você pode comprar um combo, que foi o nosso caso, ou você pode comprar individualmente. O único que tem horário marcado, pelo menos durante a pandemia, é o Ice Bar, porque entra uma quantidade específica de pessoas. Lá você pode ficar um tempo determinado, até porque é muito frio, e você pode sair a qualquer momento. Nos outros dois, você passa pelo local. E você pode tirar fotos, porém tem lugares específicos que só o fotógrafo pode tirar essas fotos. E no final de cada local, você pode estar adquirindo essas fotos feitas pelos fotógrafos. Procure negociar, porque as fotos são, o valor delas é de 40 reais. Quanto mais fotos você comprar mais barato fica, porém se você chorar, você consegue adquiri-las por um preço bem mais em conta. Nesse dia aconteceu uma questão muito chata para mim, que eu deixei o meu celular carregando a noite inteira, mas ele não carregou. E embora a família tenha sido muito compreensiva comigo, me emprestando os celulares. Eu não quis abusar e, por conta disso, eu não tenho muito material para mostrar para vocês. Eu tenho bastante foto, mas eu acho que já dá para vocês terem uma noção de como é o local. Saindo do Museu de Cera, tem maravilhas do mundo. São as miniaturas, tem alguns lugares para tirar foto. E aí, assim, pessoal, o meu conselho para esse passeio é negociar as fotos, porque eles fazem uns combos, porque tem alguns lugares que são restritos com fotógrafo, que nem essa parte aqui, por exemplo. Então, o meu conselho é que vocês negociem as fotos. E aí, assim, né? E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto